Olá, seja muito bem-vindo ao vídeo. Neste curto vídeo aqui eu quero estar falando para você a respeito do Big Win Slots. Se você está querendo saber se esse jogo do Big Win Slots funciona, se vale a pena ou não estar jogando este joguinho do Big Win Slots, se realmente se trata de um jogo que vai estar te pagando, eu peço a você que permaneça comigo neste curto vídeo, porque através desse vídeo eu quero estar falando para você a respeito desse Big Win Slots. Está te alertando, está falando o que o pessoal não está comentando aí no mercado. E muitas pessoas estão sim caindo nesse golpe desse jogo do Big Win Slots. Esse jogo aqui, gente, para você ter uma noção, muitas pessoas mesmo que estão jogando esse jogo não estão conseguindo retirar o seu saque, não estão conseguindo retirar os valores que elas conseguem ganhar dentro desse jogo. Como a gente já sabe, todos nós estamos muito bem cientes disso, né? Que todo jogo que tem no mercado, todas essas plataformas de jogos que existem por aí, você, num jogo, você pode ganhar e também pode perder. Só que quando você ganha, o que você quer? Você quer conseguir retirar os valores, quer conseguir retirar os seus ganhos, correto? Só que esse jogo aqui do Big Win Slots não está pagando, não está deixando você fazer o seu pedido de retirada, tá? Muitas e muitas pessoas que lucram aqui dentro, tentam fazer o seu pedido de retirada, não conseguem. Estão tendo os valores bloqueados, estão tendo os seus valores retidos aqui dentro, dentro desse aplicativo aqui, né? Do Big Win Slots. Então, toma cuidado com isso aí, porque infelizmente, muitas pessoas estão sim caindo nesse golpe simples e bobo que está ocorrendo no mercado. Dessa plataforma está bloqueando os valores. E assim, eles não conseguem estar ganhando, tendo um lucro, tendo uma renda extra, né? Porque provavelmente, se você está procurando pelo Big Win Slots, está querendo saber um pouco mais a respeito do Big Win Slots, é porque você está querendo uma fonte de renda extra, está buscando por alguma coisa que realmente funciona, que realmente vai te ajudar a ganhar dinheiro, né? Portanto, que tem uma ferramenta que o pessoal está comentando demais aí no mercado mesmo, que é uma ferramenta do Google. Essa ferramenta, ela te possibilita de fazer avaliações, responder perguntas, entendeu? E assim, ser remunerado. É uma ferramenta totalmente licenciada, tá bom? Portanto, vou até compartilhar aqui com você, para que você tenha um conhecimento um pouco melhor a respeito dessa ferramenta, que o pessoal está compartilhando, divulgando demais. Grandes influenciadores também falando a respeito dessa ferramenta. Vou deixar aqui na descrição do vídeo e também nos comentários fixados. Lá dentro, contém um vídeo explicando um pouco mais a respeito dessa ferramenta, como que ela funciona, como que realmente vai te possibilitar de estar tendo uma renda extra dentro da sua casa e fugir desse golpe aqui do Big Win Slots. Um jogo que não está pagando, né? Que não está funcionando da forma correta. Não adianta nada você vir para um jogo desse aqui, tentar tirar uma rendazinha extra, né? Tentar tirar alguns ganhozinhos a mais aqui dentro desse jogo, né? Ter um lucrozinho a mais aí na sua casa. Só que na hora de você realizar o seu pedido de saque, ele simplesmente bloqueia. Não deixa você fazer o pedido de saque, né? Você vai lá, vamos supor, vai tentar sacar lá o valor lá, ele simplesmente pede você para poder depositar um outro valor lá dentro para poder estar retirando aquilo lá. Só que o valor que você depositar não vai adiantar, porque vai ser um valor maior do que o valor que você vai estar retirando, entendeu? Então, muitas pessoas estão sendo enganadas devido a esse jogo aqui do Big Win Slots. Então, toma cuidado com isso aí, né? Eu estou gravando esse vídeo aqui para realmente te alertar e te passar uma oportunidade exclusiva, que é essa ferramenta do Google. O pessoal está comentando demais aí no mercado a respeito dessa ferramenta. Portanto, tem diversos depoimentos nesse vídeo aqui abaixo que você vai poder ver dentro do site, que tem um vídeo mostrando lá depoimentos, pessoas que já estão utilizando essa ferramenta do Google e tendo excelentes resultados, conseguindo ganhar dinheiro de uma forma profissional dentro da sua casa, gente. É renda extra, tá? Eu sei que muitas pessoas sempre falam Ah, mas essa ferramenta aqui você vai ficar rico com ela ou até mesmo o jogo do Big Win. Eu já vi muita gente falando a respeito do Big Win Slots aí no mercado e falando que você poderia tirar mil, dois mil, três mil reais jogando esse jogo, mas eles não falam a verdade que os valores seus vão ficar retidos lá dentro e é eles que vão ficar ganhando em cima de você, tá bom? Então, toma bastante cuidado com isso aí, tá bom? Não caia nesse golpe do Big Win Slots aí, porque muitas pessoas infelizmente estão sim perdendo seu dinheiro através desse jogo, tá bom? Então, gente, caso tenha algum tipo de dúvida deixe aqui embaixo nos comentários que eu vou estar te respondendo e acesse o site dessa ferramenta do Google que eu tenho certeza que vai te ajudar bastante a você estar tendo uma fonte de renda extra aí na sua casa. Não só a você, né? Ao seu amigo e a sua amiga também porque eu tenho certeza que você vai alertar eles sobre esse jogo do Big Win Slot e mostrar essa grande oportunidade que está tendo no mercado a respeito dessa ferramenta do Google. Então, tanto você vai conseguir lucrar como seu amigo e a sua amiga também eu tenho certeza disso, tá? Então, espero que você tenha gostado desse vídeo espero que esse vídeo tenha te ajudado deixa aquele like, se inscreva aqui no canal um forte abraço então falou, tchau!